Ok Apedidos de muitos Eu vou voltar A fazer o vídeo de biolho Que eu sei que tem muita gente que gosta né Então Se você Gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Ai Deixa um comentário E prepara Coloca um fone de ouvido E ajuste o volume Porque eu coloquei a sensibilidade No máximo No máximo então Bora pra ver Uau O que aconteceu meu amor A bro reclamou que você está com biolho Ou é mais Será que essa professora cisma contigo Ok Senta aqui Isso A mamãe vai Olhar o seu cabelo Ok Pra gente ver se realmente você tem biolho E se você tiver a mamãe vai ter que tirar né Aquele que merece né ficar com biolho Daí eu vou acabar pegando de você biolho Ok Com licença Assiste o desenho Quanto é isso Nossa Meu Deus do céu De que que você pega biolho menina Com quem você anda hein Tá gostando? Aqui Ok Bom Realmente eu vi Que a coisa tá bem crítica né Cadê a escova aqui ó Vou dar uma escovada no seu cabelo ok Pra gente poder separar e desembaraçar Ok Vou dar uma escovada no seu cabelo Vou dar uma escovada no seu cabelo Ok Vou dar uma escovada no seu cabelo Ok É É Tchau, tchau. 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 Perfecto. Tchau. Ok. Perfeito. Bom, eu vou começar aplicando o remédio pra piora. Ben sabeu? Eu vou RussiaU. NemmentsDFACE. E? passionate. Quero casapá W favoritos. Temmp acuerdo. Ouke-n". Temmp$%etá. Sim. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Deixa eu pegar o cheio. Deixa eu pegar o cheio. Que já é o suficiente, né? Porque esse é muito forte. Tudo certo aí? Ok. Deixa primeiro eu pegar o auxílio. Vou conseguir enxergar, né? E até lá, é isso, ok? Deixa eu pegar. Está aí que tem mais de uma coisa, uma coisa, uma coisa. Certo, vale, espirinho, 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 espirinho. Filiquinha da filha. o que você pode usar? tá tudo um porto praticamente, assim, realmente aquele que vai ter um porto que você vai ter um porto e o que você pode usar o porto É muito bom. Que boiçada Desculpa, eu não tô de solta Não imagino Mamãe não sou eu, mas Diga 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.